. 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 Olha a Topa Belas, veio acompanhar a festa Top 10, com a presença do preto show Miss e Brasica e muito mais, é Top 10, então venha festejar por perto. Més, 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 més. Boa noite. Boa noite. Como te chamas? Núrio Maguay. Neves, você está gostando da festa? Quase isso, mano. Eu estou aqui, eu estou esperando o benga. Festa da Cebola. Está agradável, está boa. Vamos lá da festa, estamos aqui a nos divertir da forma que dá. São bem parecidos, será que são gêmeos? Sim, somos irmãos. Você está gostando do ambiente? Está uma maravilha a festa. Está bom, está favorável. Hoje é dia um, nem dos trabalhadores, mas a gente não trabalha. E é, está bom, está bom, está bom. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia TV Bela. Estamos aqui em BC Brasilca na casa. E qual é a novidade que vocês trazem para nós, sendo o produtor? Nesse momento nós temos uma surpresa do Meet. Todo mundo está habituado a vê-la cantar um estilo que é o Afro House, o Groove. Hoje temos uma surpresa para mostrar ao pessoal uma cena nova. Música Você está gostando da festa? Muito, muito, não tem como não gostar. O povo está vibrando muito, a casa está cheia, então só estamos sendo divertidos. Música Música Nelo Kapunga, você está gostando da festa? Muito, está muito bom. Boa noite. Boa noite. Já vejo que estás muito aquecido? Claramente, já vim assim de casa. Já está dançando muito. De um coro, de um coro, de um coro. Não está gostando da festa? Você está dançando muito. Muito, estou muito feliz, estou muito alegre de estar com meus amigos. Você está gostando bastante? Bastante. Música Música A Eunice é top 10? Não sei. O Neuro Alberto é top 10? Sim, claro. Top 10, mas estamos nos primeiros, sempre. Estamos nos primeiros. E o Nelo é top 10? Sou top 10, sou do Malães. Top 10. Então do Malães são top 10? Certo, é tudo. Eu sou top 10, TVB é top 10, não somos top 10. O Nelo é top 10, não somos top 10, não somos top 10. Eu pensava que a pecadoria se encosta toda a energia. Estou feliz por estar aqui. Ou seja, estamos felizes por estar aqui a tocar. O Nelo é top 10, não somos top 10. As pessoas estão lá em casa é que devem dizer, não sou eu. E consideras top 10? Top 5. Angola não tem top 10. Angola não tem top 10. Top 5. Dos cintos melhores ideias de Angola a gente está. Então, isso é o mais importante. Audição do repouso. Também que seja a ideia, está para o organizador da festa. O organizador eu conheci a partir da minha discoteca em Malães, atrás de capó para o Lábios. Então, ficamos amigos e ele gostou para esta festa. Está super, está top, está top. Então, convido todo mundo a vir para a Top 10, sempre que organiza algum evento. E qual é o cantor que está a esperar neste momento? O preto. Espero ver o preto. E o pisciboi a tocar. É o que me fez vir aqui para a festa. Não me importe a mensagem. Não me importe a minha casa. Não me importe a mensagem. O misto. Tchurra. Aqui tem muita pessoa que me conhece de verdade, que sabe o meu nome de verdade. Bom dia. Bom dia, bom dia. Novas em casa não sabem quem está a organizar esta festa. Tenho o prazer de falar com... Envi Aventos. Envi, o que você achou da tua festa? Boa, boa, boa. Gostei. O pessoal, a enchente. A atuação foi muito tarde, mas estou com alguma falha, mas deu para fazer. É a terceira edição que nós estamos a fazer e superou, superou as outras. Então, 10, 10. 150 BBM, sou velho a mexer. A carta é a guerra. Pusição, posição, posição, posição. Agora, agora, agora. Agora, agora. 2015, 2015, 2015, 2015. 2015, 2015. Foi o que você achou? N.V. é top 10? É, sou, sou, sou. Todos os Bacongos são top 10. Uau, é meu conterrâneo. Obrigado, obrigado. Somos bons, bons Bacongos. Com certeza. Então, Feliz Dia dos Trabalhadores. Obrigado, igualmente, igualmente. Muito obrigado. E sempre a trabalhar, a qualquer momento. São quatro horas, sempre a bombar. N.V., mexe, mexe, mexe! Curp 10, taxotinho, tá comigo, tá com TV Bellas. Até logo! Beijo! Vai! Mesh, Mesh , Mesh, Mesh , Mesh , Mesh , Mesh , Mesh .